Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje é aqui para mais um vídeo no canal E hoje com a participação do canal Falando de Futebol Brunegro Não é isso? Isso aí galera, tudo bem com vocês? Espero que esteja E hoje viemos galera Passar para vocês algumas notícias do mercado da bola E também dizer Se o problema do Flamengo São as laterais mesmo Começa aí dizendo se você renovaria Ou não o contrato do centavão de Paulo Guerreiro Não, não renovaria o contrato do Guerreiro Por que? Vocês vão me perguntar o porquê Eu vou falar para vocês o porquê Cara, o Guerreiro não quer jogar mais no Flamengo Ele já tem proposta do Palmeiras, já tem proposta do Inter Já tem proposta do Corinthians Do Santos também Tem proposta de vários clubes Por que ele não jogou o sétimo jogo? Porque ele não quis Não estava machucado Não estava com problema nenhum E simplesmente ele não quis Um cara que tem um contrato com o Flamengo até o dia 10 de agosto agora Estava muito bem Tranquilo fisicamente, tecnicamente Não quis jogar O cara tem contrato Eu colocaria ele para jogar de qualquer maneira Mas essa diretoria eu não sei o que está acontecendo E ainda querem renovar com ele Fazer o que, né? Eu não renovaria com ele de jeito nenhum Vai embora Não quer jogar, sai fora Ele está de sacanagem, né? Com a cara do Flamengo Não é possível, né galera? Flamengo deu tudo o que ele quis Tudo o que ele pediu E agora ele está fazendo essa sacanagem Fazendo corpo mole Com o Flamengo Se poupando para não jogar a sétima partida aí No Campeonato Brasileiro de 2018 Na minha opinião O Flamengo não tinha que renovar Para mim É chance zero De renovar com o Central Rondipolo Guerreiro Pelo que ele vem fazendo Na atualidade Sacanagem Fala aí Se os problemas do Flamengo É as laterais A esquerda e a direita Diga aí para a gente, por favor Para mim é Até porque os dois laterais Quando vai Não voltam Não tem esse pique de voltar Até porque são laterais Que não tem velocidade máxima Para voltar Ajudar os seus companheiros E marcar E ajudar na marcação Isso mesmo Tá O problema do Flamengo Não são só as duas laterais O problema do Flamengo São três problemas Que eu vou falar para vocês os três São as duas laterais O René e o Rodinei Vão e não voltam Não tem força Não tem pique para voltar Não consegue E também está no meio campo Tá Aí vocês vão falar Mas por que? Eu vou explicar Cueja Ele não tem como aguentar Marcar as duas laterais E mais os zagueiros Que vão Muitas das vezes em falta Em escanteio E não voltar E cobrir a zaga E cobrir a zaga Ele tem que cobrir a zaga E tem que cobrir os dois laterais Torno a falar de novo Aqui para vocês O Flamengo tem que começar A jogar com dois Cabeças de áreas fixas Para que libere-se Esses dois laterais E libere um ou os dois Dos zagueiros Quando tiver falta Quando tiver escanteio Porque o Flamengo Com dois cabeças de áreas Bons O Flamengo não fica E é vulnerável A defesa Por que? O Heavier é lento O Juan é lento O Rodolfo é lento Só temos dois bons jogadores No caso hoje No Flamengo Que são rápidos Que é o Túler E também o Léo Duarte Que tem agilidade Mas que não são O Léo Duarte hoje é titular E o Túler não é A zaga do Flamengo O que você acha disso? Você acha que seria uma boa Após ele ser alvo de críticas Tanto na seleção alemã Não contrataria E também No bairro de Monique No seu time? Não contrataria É um jogador lento É um jogador que já deu O que tinha que dar Para mim já está em fim de carreira Eu não contrataria Contrataria um jogador mais novo Boateng Não contrataria Ele galera É um zagueiro que está vivendo Um momento assim Não tão bom não Que ele falhou Tanto na seleção alemã Como no seu time No bairro de Monique Isso mesmo galera Arthur Vidal Foi apresentado oficialmente Pelo Barcelona O que achou desta contratação? Baita jogador Bom galera É um jogador muito bom de bola Dispensa comentários Não é isso? Concorda comigo? Nem preciso falar nele O jogador galera O Barcelona estava com medo De quando ele realizasse Exames médicos Que deu tudo certo Graças a Deus Ainda bem E ele já até assinou O contrato foi apresentado Como eu havia falado De tipo galera Fazer com que o jogador Não fosse contratado Não passasse nos exames médicos Até porque Ele estava com o joelho machucado Isso mesmo E isso preocupava Não é isso? É verdade Mas deu tudo certo Isso preocupa qualquer time Que está contratando Um jogador que estava Machucado lá no seu time Antigamente E etc O Flamengo acertou A contratação de Pires da Mota Volante que estava defendendo São Lourenço da Argentina Jogador galera Que joga na posição do Cuejá Isso mesmo O que você achou dessa contratação Pelos lances que você viu dele? Beleza? Gostei É um bom jogador Jogador rápido O único problema que eu vejo Nesse jogador É o único problema que eu vejo Também no Cuejá Ele chega com muita força E no futebol brasileiro Geralmente os árbitros Eles acabam punindo muito Esses jogadores Que chegam com bastante energia Ele chega com uma vontade Tão grande Que ele às vezes perde um pouquinho A passar do tempo da bola E isso me preocupa um pouco Mas é um jogador Que a torcida do Flamengo Vai levar ele nas costas E eu tenho certeza Que ele vai dar muitas alegrias Do torcedor do Flamengo Essa é a minha preocupação O jeito que ele chega Muito forte Após o novo empate Só que agora Contra o Esporte Recife O técnico Gilson Kleina Não é mais técnico Da Chapecoense E o novo técnico Galera foi anunciado hoje De forma oficial Guto Ferreira Não concordo Guto Ferreira Não queria o Guto Ferreira Comandando a Chapecoense Eu queria um outro técnico Talvez um técnico Que já queimou o São Paulo Talvez um Dorival Júnior Ou até mesmo Um outro técnico Isso mesmo Que chegasse Na vontade De ajudar Galera Eu acho que Guto Ferreira Não vai dar certo Sinceramente Na minha opinião E o que você acha? Dá certo Ou não dá Guto Ferreira Na Chapecoense? Pra mim não É um treinador Que só treina Clube pequeno Não é um treinador Que gosta de treinar Gosta não Ele até gosta De treinar Grandes clubes Mas Chapecoense é o que tem pra hoje Não tem dinheiro Não tem dinheiro Pra contratar um bom treinador E vai contratar esses caras Que ficam rodando ali No time pequeno No clube pequeno ali E tá de bom tamanho Não tem dinheiro Pra contratar um grande treinador Vai ter que ficar nisso aí mesmo Ah Eu acho que Não vai durar muito Na Chapecoense não Até porque Eu não acho que Ele é um técnico ideal Pra Chapecoense Eu acho que Tinha que contratar Um técnico assim Maior Isso mesmo Pra ajudar Chapecoense a sair dessa Não tem dinheiro não Chapecoense tá perto da zona Galera Tá na beira da zona De rebaixamento Isso mesmo E vou mandar Beleza cara Você é flamenguista Ele é flamenguista? É Você é flamenguista? O Rodinei tá bem? O Reni tá bem? Porra cara Bacana Parabéns pra você Eu não vejo isso não Eles estão bem né Tá bom O problema é que você é de lateral Tá beleza Não é possível galera Que só um torcedor Ou outro vê isso Todo mundo vê isso Todo mundo vê isso Que eles estão indo mal galera É Mas não vamos tocar nesse assunto Não Eu respeito a opinião dele Tô brincando contigo Respeito a sua opinião Brincadeira Rei das Lais RL Que sempre tá dando aí Uma moral como os outros Salve Tamo junto Matheus Apolinário Matheus Apolinário Meu garoto Meu mito Ah eu tô puto com o Flamengo Ah Matheus Apolinário Calma o coração garoto Coraçãozinha aí rapaz Lena salve Matheus Henrique salve também Bicolor Futebolista Tamo junto PCVR Clash Tamo junto Hugo Zeus TV Tamo junto E Amigo Gamer Então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado de verdade Já vai Estourando o botão do like Se inscrever no canal Se ainda não for inscrito E dando uma força aqui no canal Do parceiro Falando com o Tibarro Brunel Vamos lá galera Inscreve aí no canal Dá uma força aí Aperta o like Tora o like Uhul Então é isso Tenta o like Valeu Valeu